Meu nome é Henrique, eu tenho 19 anos e sou tecnólogo em comércio exterior. Foram cinco etapas para eu começar a estagiar aqui. Trabalho na gestão de frota, com projetos, faço análise de dados, entre outras coisas. O que eu mais gosto é a diversidade das tarefas no dia a dia. Eu ainda sou novo, mas já sei para onde quero ir. Obrigado.